Vai isso aí pessoal, chegou a hora do almoço, a gente vai bater um rangão, deixa eu posicionar minha câmera aqui, porque a gente não tem nem lugar para sentar, tá? A gente vai sentar aqui no barranco aqui, ó maravilha hein, eita, mas isso aí, a gente vai sentar no barranco mesmo, tá bom? Posicionado, ajeitar vocês aqui certinho, eita, maravilha, e vamos comer rapidão. É isso aí, bom, minha esposa foi lá, comprou um bentôzão, vou mostrar para vocês o que ela comprou, mano. Aí, ó, eita, esse aqui é Tiahan Karagê. Aí já dá para trabalhar a mão um pouquinho, né? Você quer saber quantos que é o preço desse bentô? 510 ienes, com o imposto, 550. Bom, né? O meu irmão chegou aí também, vai bater o rangão. O que você trouxe hoje aí, Edu? Vamos trocar a mistura. Hã? Carne de boi com rádio. Eita, isso aí. É. Vamos ficar o vídeo também comendo. Vamos lá, pessoal? Esse aí, eu corto tudo. Hora de editar, eu corto tudo. Hora de corte? Ah, tem que cortar, né? Senão fica muito tudo comprido. Ah. É? É, cara. Não, não. Pega aí um frango ali. Pega aí um frango ali. Pega aí um frango ali. Bom, hein? Uhum. Beleza. Tá de boa. Querendo vim embora. Hum? Querendo vim embora já. Tá querendo vim? Tem nada fazer lá, né? Acho que é uma colher aí, tá vendo? Eu vi. Eu vi. Hum. Dá um pouco desse gênero. Dá um pouco desse suco aí. Eu tomei tudo novo. Tem copo? Não, vai nesse mesmo. Um? Não. Ah, acho que eu me giro aqui, hein? Aí tá bom. Ó. É... Gata, hum? Não. Não? É... O que é esse chapéu está rasgado? Oh... Ah, esse aqui rasga prato, hum? É? Cheguei, dobra assim e me raso Só de comprar outro Parece o guaraná, parece tubarrina, né? Fraquinho, né? Diferente Aconteceu não, irmão? Você faz regime pra aí? Faz não? Não tá valendo nada Vou pôr um pouco aí pra regime, guarda mais Quem veio no game, eu cheguei a emagrecer Emagrece só no começo, né? Nem no começo não emagreceu Ah, é? Vamos ver agora no verão Emagreceu 10 kg Emagreceu mesmo? 10 kg No verão agora bebe bastante líquido e aí emagrece Ah? Hum 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 é só um estrago em meia horinha ele faz né tô pronto pra hoje é bom né é um pequenininho mesmo né ou se não um desses aqui, só que grandão tá vendo bom que é Disney então, Takuya, você conhece Takuya falou que tinha um amigo dele que tinha um jogou fora jogou? ah se eu tivesse ligado antes mas só ir de onde que o japonês tem, na garagem ele tá onde tem essas garagem? no Twitch, tá vai andando no japonês e joga não é mesmo? ganhava mostrou em tudo fora mesmo mas tava funcionando? funciona tudo ele tinha ganhado um tratorzinho 4x4 ah eu vi fora de brinquedo né só porque tava vazando óleo da junta do um 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 foi polícia ele jogou fora? jogou 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 fora? um 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 p um 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 Pouquinho 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 é bom Para quem é cháinho Para quem é de empreiteira É brabo Para quem é de empreiteira Comprar uma moringa Bom não sei É bom né Dois litros Comprar uma camisa assim Você tem? Tem Tem Isso aí para o que? Para não escoar? Uhum É fresca né? Aqui você tem mais água Fechando para mais Trabalho com a mamãe curta embaixo E é Ah é? Não estou não Ah mas eu transpiro para caramba É que lá de trabalho é fechado Não é Bem de casa né É louco Pede tiozinho passar aqui Eu fui lá perguntar para o tiozinho Se ele Se ele Se ele Não empresta Que ele tem Não empresta Não é passar Vamos ver passar né Caramba Mano Está almoçando 13 minutos para almoçar É rapidão Rapidão né Para comer nóis é rápido Para trabalhar É um problema Falou? Olha lá meu irmão Olha A carga dele Eita Esse trabalhador Quer ver derrubar tudo Meu Deus do céu Vai vendo Aí sim Aí tem vontade de trabalhar Cara você é louco Vai cair de novo Ele cai tudo Vai cair Trabalhador Aí sim Beleza Mais É O É Eu O O É O O O É O O O O Obrigado.